Gente, o Super X-CAP mudou, olha só! Com o novo Super X-CAP, quem guarda tem a chance de ganhar um milhão pra realizar o sonho da casa própria. E agora, quem guarda tem a chance de raspar e ganhar, na hora, prêmios em dinheiro pra comprar o que quiser. E o melhor, quem guarda tem o seu dinheiro de volta, no final do plano. Com o novo Super X-CAP, quem guarda tem tudo pra ganhar. Pesta na lotérica! Quem guarda tem, tem tudo pra ganhar.